Meu nome é Shelly, eu sou artesã. Na verdade, eu sou professora de química e há uns dois anos e meio eu comecei a fazer artesanato e a minha inspiração foi a Lívia. Eu comecei pensando que eu faria por hobby somente. Inicialmente eu tinha me mudado e eu estava procurando na internet vídeos de DIY, ensinando a gente a fazer mesmo coisas para casa, decoração, caixas, porta-chaves. E aí eu me deparei com os vídeos da Lívia no Live Artesanato e me apaixonei com as técnicas, com o capricho das peças dela e a didática dela. E eu como professora, né, aprovei bastante a didática da Lívia e vi que realmente parecia fácil. Eu venho de uma família onde minha mãe é professora de artesanato de uma escola de crianças carentes. A minha irmã sempre teve muito dom, muita vocação para fazer biscuit, outras coisas de artesanato e eu só olhava aquilo e eu nunca achei que eu teria paciência, vamos dizer. Eu via minha irmã fazendo, eu começava a fazer e falava, ah, não, nem vou largar porque eu não tenho paciência. Mas aí eu me deparei com os vídeos e comecei a fazer, fiz algumas caixas no começo, só que infelizmente não consegui vender nada e fui guardando aquelas caixas ali e fui até desanimando um pouco. Eu comecei a fazer as caixas só com os vídeos do canal, né? Mas aí com o tempo eu parei um pouco de fazer, fiquei um pouco desanimada, mas as caixas que estavam sendo guardadas em casa eu comecei a dar para os outros de presente. Às vezes quando alguém queria dar algum presente eu falava, ah, tem uma caixa lá em casa e a pessoa dava de presente. E aí eu parei por um pouco tempo, até que teve a semana do artesanato e aí eu resolvi fazer o curso. E foi um momento que eu como professora, né, eu dou aula em mais de um lugar, porque professor para ganhar um pouco mais de dinheiro precisa de trabalhar bastante. E eu acabei perdendo um dos meus empregos, que era o que me dava maior estabilidade. E eu fiquei um pouco desesperada e na semana do artesanato apareceu na hora. Eu fiz o curso, amei as técnicas e comecei a fazer mais caixas, até que as pessoas começaram a gostar bastante do meu trabalho. E hoje em dia eu estou aí, cheia de encomenda e muito feliz e grata a Lívia e as nossas colegas aí do grupo, o grupo do Facebook que me incentiva bastante com os elogios e as trocas de ideias entre a gente. Eu espero que o artesanato seja para a minha vida toda.